Balde Sacana, podcast, simplesmente diferente. 3, 3, 3, 3, 3, na sequência. Conexão Cidade, a rádio da sua cidade, sempre, em qualquer parte do Brasil, é aqui, ó, ao vivasso. Um balde sacana. Muito obrigado a você pela sua audiência, você que está me acompanhando aí através do aplicativo Conexão Cidade, através do site conexão-cidade.webradios.net e também através dos sites e aplicativos parceiros do Conexão Cidade, lembrando que você pode estar conferindo todo o conteúdo totalmente de graça aí em nosso site, tá? Tá muito show, tá muito bacana mesmo. Acompanhe aí, segue no canal, segue na Mixcloud e também de preferência no Twitter. É, tem o meu Twitter lá pessoal que você pode estar acompanhando toda a programação e muita putaria eu faço acontecer. E falando em putaria, ainda tem hoje, a meio dia, o programa Morena Sacana. Que é um programa só de fuleiragem, só de sacanagem mesmo, que eu trago aqui inteiramente pra você em primeira mão. Começa depois do Trimega, ok? E vamos aqui, né, começar a falar dos signos viciados. Vamos saber aqui quais os signos viciadão. E aí, tu acha que teu signo é viciado? A gente vai começar aqui com o Ares, né? Sempre a gente começa com o Ares, depois vem o Touro e depois vem o Gêneos. A gente vai começar aqui com o Ariano. Mas antes, deixa eu ver aqui quem que é de Ares. Porque já me pediram, não, quando for fazer o diário, fala aí, quando for fazer o de Touro, fala aí, quando for fazer o de tal, fala aí, é o nome, né? Das pessoas que me pedem pra tá falando aqui, deixa eu só abrir, eu tenho que aprender. Já deixa esse aí, esse meu Twitter aberto aqui, meu irmão. Cadê o privado aqui? Cadê, 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 rapaz? Que o tempo é curto. Aqui, manda um alôzão, um beijão para a Fabi, ela que é de Ares também, aqui para a Aline. E também para a Patrícia, Hermerson, Juliano, Patrick, o Danilo. Deixa eu ver mais se tem, como é, Bluesman, Bluesman. Todos esses que eu falei são de Ares E o vício de Ares Vamos ver o vício do signo de Ares O ariano é um dos signos mais impossíveis E controladores do Zodíaco Os arianos não costumam se deixar levar por nada Que pareça exceder alguns controles sobre eles Mas em casos de extremos Podem se tornar viciados em exercícios Em carros esportivos E se forem do tipo que frequenta festa Podem se deixar levar por bebidas alcoólicas fortíssimas Ou mesmo até cocaína Coitado de quem tiver que conviver com o ariano Sobre o efeito dessas substâncias É ariano Tenha uma cuidado aí para não cair no mundo das drogas Que isso aí não é muito bom não Não é muito legal não Pode ter vários vícios aí Tipo exercício, carrão, chique, muiezada Aí sim eu concordo Mas aí já no mundo das drogas Eu não recomendo muito E vamos aqui para a taura Taurina Taurina né Quem é de taurina aqui Quem é de taurina aqui é só Flevio Flevio Um povo Um povo que usa um nome muito doido no twitter Inclusive você pode estar entrando em contato comigo lá no twitter Tá no twitter lá e pedir aí que eu faço sim Com certeza E aí a santos de taurina E o vício de taurina é Taurinos também gostam de ter controle sobre si mesmo E tendem a evitar os vícios com os mesmos vícios dos arianos Entretanto, sim se dá conta Pode se tornar colecionadores obsessivos e comedores compulsivos Como estão em busca de efeitos de bem-estar instantâneo E além de tudo é fácil de conseguir Por não ser um vício condenável É o ideal a primeira instância Neste caso o taurino é viciado em home Pelo menos é o que fala aqui Gêmeos Chegou a vez a gente ouvir o de gêmeos Quem é viciado? Cadê? Quem é o viciado? O que que é as pessoas de gêmeos? Eu fazendo bagunça aqui Quem que é os viciados de gêmeos? Aí não né Letícia, Arilé, não Aniele E Bela Rosa São as viciadas de gêmeos As viciadas de gêmeos Os geminianos Os geminianos gostam de liberdades E nada mais indicada para aumentar essa sensação do que a bebida alcoólica O problema é que eles geralmente perdem o controle rápido Não aceitam a opinião de ninguém E só vão parar de beber quando cai literalmente Por gostarem muito de falar dos vícios Menos problemático é de falar ao telefone mesmo depois do assunto ter acabado É isso aí Foi os viciados de gêmeos Desse bloco E eu vou aqui para um rápido intervalo comercial Não saia daí porque eu volto já Continue ligado Já já mais sucessos Conexão Cidade Conexão Cidade